Você gosta desse, é? Rejo, rejo, pô, pô, pô O ponte do amor, a minha culpa e Jesus faltou Aos olhos vêm as cenas tão cruéis Humildemente eu penso em seu amor O que é isso? O que ele gosta, não é? Olha, meu amor É Olha Olha Amém. Amém. Mostra para a gata o hino. Pode. Ele gosta. Ele ama isso daí. Com certeza. Acabou. Acabou, amor. Olha lá. Acabou. Acabou. Acabou?